Alô amigos e amigas, sejam São Paulinos e São Paulinas, não, São Paulinos e não, São Paulinos, os secadores, os mil graus da vida, as torcidas não fornizaram, terceiro, quarto, e agora, incrível que pareça, depois das eleições, tem o quinto sexo, tá aqui o velho, pra falar um pouquinho sobre São Paulo Futebol Clube, pra falar sobre as palhaçadas, pra falar sobre o protesto que esse velho tá tentando agir um pouquinho na internet, em relação a essa diretoria pífia, e esses jogadores, esses biscates e chuteira que existem no São Paulo Futebol Clube, esses águas e salsichas, esses lazaretos, esses morféticos, bundices sem vergonha, que estão vestindo a camisa do São Paulo, não de agora, que muito e muito tempo, tá bem, e falar um pouquinho sobre o que aconteceu em relação ao Crespo, em relação aos passapanos, em relação aos passapanos com o velho aqui, nós vamos falar todos sobre isso aqui, um vídeo não é por curtinho, mas também tá, eu quero agradecer a todo mundo que mandou um suco de ovário pra mim, muito obrigado, eu pego e tomo, já tô tomando isso aqui também, tô agradeço de coração, muito obrigado, o velho tem que falar, que é o penúltimo vídeo, a gente vai ter o patrocínio da Mais Ágil, você tá precisando de dinheiro, tem fundo de garantia parado? Então, um nos dois, clique aqui embaixo, você vai na Mais Ágil, e lá ele pode te ajudar a liberar o seu fundo de garantia parado, Mais Ágil, a solução pra quem tem dinheiro parado, no fundo de garantia, um abração, Sérgio, amanhã tem o último vídeo. Muito obrigado, viu Sérgio, obrigado por tudo aí, mas vamos continuar, falando sobre o primeiro caso, sobre o caso do Crespo, o Crespo entrou na justiça com razão, o que tá escrito, nego, tem que ser cumprido, tá escrito, assinou, se foda, tem que cumprir, tem que pagar 2 milhões e 700 reais ao Crespo, por quebra de contrato, quebra disso aí, se não pagar, vai sofrer uma punição da FIFA, chamado Transferban, fica proibido de inscrever jogador, tá bonito, seu Casares, tá bonito, então eu vou mostrar pra vocês, como é o papel da transparência da administração Casares, em relação à torcida, é esse aqui ó, tá vendo aí o do outro lado? Não vai ver, né? Essa é a transparência do seu administração do Casares, em relação à torcida São Paulina, não existe transparência, existe um compromisso com 160 conselheiros, vitalícios, é um pouquinho menos, e mais os outros conselhos liberativos, essa é a política dele, o resto, os 20 milhões de torcedores de São Paulo, que compram a camisa, que pagam ingresso, que falam, bom tiro e coisa, esses daí não estão nem aí, hoje, a torcida passa pano, desceu um pau no velho outra vez, né, porque eu falei isso, um negócio de ingresso, por que que eu falei sobre ingresso? Vai ver meus amigos, se esse velho tá certo ou não, foi cogitado, há muito tempo atrás, pra cobrir o estado do Morumbi, e alguns diretores falaram que não, não precisa cobrir, porque os diretores, os conselheiros, eles têm onde ficar, eles têm mesmo, tem dois anéis cobertos, né, ele quis dizer, ele não falou de boca pra fora, mas ele quis dizer, que a torcida normal, que se foda, é, aí reclamamos do preço, ingresso caro, ah, sabe o que os passapano falou? Existe mais de 30 mil ingressos preço popular de São Paulo, exatamente, existe, mas meu amigo, os passapano, você acha que o problema é só ingresso? O problema é chegar até o Morumbi e voltar seus passapano, é, ou você pensa que é só o ingresso que custa, o transporte, a alimentação, o filho que leva, tudo que vai, não consta? Claro que consta, torcida passa pano, pare de encher o saco do velho, vocês podem questionar eu, em relação ao meu palavreado? Não, não falo nada, porque eu falo o que quero, sou obrigado a escutar o que eu quero, você pode questionar eu sobre muitas coisas, minha opinião, é lógico, cada um tem uma opinião diferente do que vejo, né, isso eu até concordo, mas nunca questiono a minha indoniedade, nunca, e nem o meu amor que eu sinto pelo São Paulo, o amor que eu sinto pelo São Paulo é o mesmo que eu sinto pela minha família, pelos meus animais, pelos meus amigos, pela minha profissão, é esse, é um grande amor que eu tenho, em São Paulo, então não questionem, e não fale que eu não sou São Paulino, porque eu mostro as malefesas, as coisas ruins que existem em São Paulo, as coisas ruins que existem em São Paulo estão aí, não agora, só no Casares, estão aí há muito tempo, né, que vem vindo atrás de São Paulo, hoje, chegou no ápice de tanta palhaçada, de tanta abordoada, de tanta lacraiada com o distintivo, é a história do São Paulo, é, por que que o velho que não passa o pano? Porque, primeiro, que o velho não precisa de nada, de que vem de dentro do Murubi, eu moro em Dayatuba, na minha cidade, trabalho no Esporte Clube 15 de Novembro, tenho um monte de cachorro, uma boa família e uma enorme quantidade de amizade, não preciso passar pano pra diretoria nenhuma do Murubi, nenhuma, nenhuma, respeito os diretores, mas quando eles fazem cagada, eles têm que tomar uma abordoada, respeito todo mundo que tá lá, mas não preciso, eu não preciso entrar em estádio, pela porta mais glamourosa, tá sentado numa cadeirinha, eu quando eu vou, eu vou no portão 15 e assisto lá no amarelo, já fui na azul com os meus amigos, já fui na vermelha, já fui na laranja, mas eu fico lá, então eu não preciso passar pano pra ninguém, pra poder ir no estádio, pra poder ir no treino, pra poder nada, 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 e até, até concordo com vocês, que tem que ser um pouquinho mais, mas não se metam comigo em relação à minha idoneidade, e nem em relação ao meu amor que eu sinto pelo São Paulo. Senhores passapano, vocês deveriam vir aqui na internet, e pra milhares e milhares de torcedores do São Paulo, explique a contratação do Nicão, explique, explique, chega e pega, eu falo isso tudo vida e vou falar, pegue um papelzinho e explique pra nação São Paulina a contratação do Nicão. Por que que vocês não explicam? Explica a contratação, explica quanto foi pago de comissão, explique como foi feito o contrato com o Nicão, explique quanto o Nicão ganha, explique a contratação do Éder, põe no papel o que que o Éder rendeu pro São Paulo, explique a contratação do Alijuela, do Zé Ruela que tá lá, 18 milhões, e explique a contratação do Carazans, explique a contratação do Daniel Alves, e todo mundo já sabe, né? E por aí, e por aí, e por aí, e por aí vai, né? Explique a cacetada com o Crespo, explique tudo o que tá acontecendo, explique aqui pra todo mundo os contratos com o Perperviu, explique os contratos com as camisas do São Paulo, explique. Por que que vocês não explicam? Vocês vão explicar somente o que vale pra vocês. O que tá atrás da folhinha, tá ligado, vocês não falem. E agora vocês começaram a bater firme em relação ao velho aqui. Não, tem problema. Eu falei no meuzinho de você me falar que o certo era fazer um protesto branco. Protesto branco, todo mundo indo no Burumbi, fazer um anel no Burumbi, ficar fora pra mostrar pros torcedores. Nós apoiamos o São Paulo, mas não apoiamos esse escafajeste de chuteira, né? Porque todo mundo em volta do Burumbi precisa ganhar. E nós também precisamos estar perto do Burumbi, que é a nossa casa. Não é a casa deles, né? Não é a casa desses sem vergonha. E o velho tem também uma proposta pra fazer, vocês marcam aqui embaixo. Sabe o que devia ter no futebol brasileiro mundial? Se o jogador que for rebaixado, foi rebaixado pela equipe, o jogador e o técnico, a comissão técnica, só podem arrumar emprego da divisão que ela foi rebaixada pra baixo. Você ia ver como que tinha jogador que ia dar o sangue pra não cair. Por que que o jogador faz? Eles não tão nem aí com a instituição. Eles vão jogar em outro time, eles vão jogar em outro... O técnico é a mesma coisa. Não existe esse negócio de... Jogador beija o caralho. Olha o que eles fizeram. Eles pediram bicho pra jogar lá. E o São Paulo não deu, e eles fizeram aqueles bicharadas lá. Morfeto com o Lazareno. Eu vou mandar um abraço também pro meu amigo Dijan. Dijan chegou aqui, ó. Me deu um monte de coisa, rapaz. Parabéns. Obrigado, Dijan, lá de São Carlos. Um abraço. Tem uma esposa linda, uma família bacana. Então aí, obrigado pelo presente que deu pro velho. Eu agradeço. Acabei de São Carlos. Obrigado, Dijan. Deus abençoe você. Voltando a falar do São Paulo com o Teu Alcruz. Então, por que que tão batendo no velho? Porque o velho cutucou a ferida. É. É assim, politicamente. Aí, meu filho, minha mulher falou. Você não tem medo, senhor? Que eles mexam no seu canal? Não tem problema. Mexe no meu canal, eu abro outro. Mexe, eu abro outro. Eu vou abrir no outro. Mas você perde, não tem problema. Não tem problema. Eu tô aqui pra lutar pela instituição São Paulo Futebol Clube. Eu não tô aqui pra lutar pela vida de Silvio Bertinho de Júnior. Eu tô aqui pra instituição. Eu amo São Paulo com fundo no meu coração, cara. Eu amo. E não só eu, como 20 milhões amo. De uma forma diferente. Eu tenho a oportunidade de vir aqui e falar no vídeo e ser ouvido por 6, 7, às vezes até por milhões de pessoas, como foi ao fim de semana. Os meus vídeos chegaram em todos os lugares do Brasil. E chegaram a mais de 3 milhões e 700 mil visualizações. Não só do YouTube, mas do Instagram, TikTok e tudo. E eu agradeço a população brasileira. Que pelo menos o velho leva um pouquinho de entretenimento, alegria, de felicidade, no meio de tanta tristeza, de tanta porcaria que existe no futebol brasileiro. E onde o São Paulo se inclui. Um abraço a todos. Porque o vídeo já tá chegando a 10 minutos. E muito obrigado pela atenção. E o velho vai fazer dois vídeos por dia. Até que é nação São Paulina. Acorde. Porque não vamos deixar virar um Vasco da Gama. Porque o Vasco tem toda a história. Olha a situação que tá o Vasco. Olha a situação que passou o Cruzeiro. Olha a situação que passou o Botafogo. São clubes de ponta de história no futebol. Que passaram o perengue do cacete. Cruzeiro só não foi... Acabou a sua história. Porque ainda teve mão de jogadores. E mandou alguém pra tirar. E nós, cara. E nós. Por favor. Nação São Paulina. Acorde. Acorde enquanto... Esquece que diretoria não vai fazer nada. Quem vai fazer são os torcedores comuns do São Paulo e do Botafogo. Um abraço a todos. Deus abençoe.